Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vida no Canadá, hoje a gente vai te falar de... Como é virar residente permanente através do Provincial Nominee, que foi como o Leandro veio pra cá através de Nova Escocia. Mas, se você não conhece a gente ainda, eu e a Van somos duas brasileiras e moramos aqui no Canadá desde 2013. E a gente te fala um pouquinho mais da vida de imigrante e essa coisa muito louca que é estar aqui. E quem é o Leandro, você está se perguntando? Bom, meu nome é Leandro Avelino e eu sou do Rio de Janeiro e há dois anos, mais de dois anos e meio atrás eu vim pro Canadá, eu vim primeiro pra Rádio Fax, trabalhei lá e morei lá por dois anos e agora eu tô em Quelona. Eu trabalho com animação, faço desenhos animados. Muitos animadores começaram a vir pra cá, pro Canadá. E aí vão mandar também, vai que, né, vai que não sei o que e tal. Onde que você achou as empresas pra mandar o currículo? Na animação a gente tem vários sites de vagas de animação e tal. Tem o site do próprio programa de animação que a gente usa, que é o Tundum. E nesse site tem lá várias vagas lá que eles anunciam e tal. Achei várias vagas, não só no Canadá, mas assim, em vários países diferentes. E aí fui mandando e tal, e aí eu recebi um e-mail de resposta desse estúdio de Rally Fax. E aí, assim, já veio com contrato, sabe? Já veio assim, você vai receber isso, você vai começar aqui, tal, tal, tal. Aceita ou não? Você tem uma semana pra aceitar. E aí ficou aquele cagaço na cara. Uma semana pra esse dia, tô ouvindo? Uma semana, é. Mas eles não esperavam que você ia em uma semana começar a trabalhar. Não, não. Não, não. Responder, eu acho. Ah, é isso. Aceitar o contrato. Primeiro eu achei que fosse golpe, né? Porque, cara, assim, né, foi muito fácil, foi muito rápido e tal. Mas aí, assim, eu comecei a pesquisar o estúdio, fui no LinkedIn e vi lá que tinha realmente o estúdio com a galera trabalhando e tal. E aí eu decidi vir. Aí eu mandei, comecei a fazer o processo de migração, comecei a ler, comecei a ler as coisas do site do cara.ca e preencher formulário, pagar exame médico, fazer todo o processo que tem que ser feito normalmente pra vir pra cá. O estúdio me ajudou bastante com isso, me orientou bastante, eles, inclusive, pagaram uma taxa de contratação, não sei que taxa foi, mas eles pagaram uma taxa, me mandaram até o comprovante e depois que ficou tudo pronto, a gente veio. Viu, gente? Tem sim como conseguir um emprego ainda estando no Brasil e fazer com que essa empresa te traga pra cá. Você só tem que ser muito bom, entendeu? É, cara, é foda, hein? Tem que ser foda. Eu não sei, cara. Eu não sei, é foda. A gente nasce assim, eu não sei, cara. Mas você contratou consultor? Não, não, não. Você fez tudo isso por você? Tudo sozinho, tudo sozinho. A gente pegou, eu e minha esposa, a gente pegou lá os papéis, a gente leu, preencheu os formulários. Comecei com o work permit, vim pra cá. Como eu sou nomeado da província, eu já tinha uma carta dizendo lá que eu sou foda, que não sei o quê. Não, assim... Que o Canadá precisava de você. Ah, sim. Daí foi só um passinho pra você pegar a residência permanente. Isso. Essa carta me dava, tipo, uns 600 pontos, assim. Que foi na mesma época. É, é. Porque quando eu fiz, tem um vídeo lá pra vocês verem como foi a minha história pra virar a residência permanente, o LMA também dava 600 pontos. Então, quanto tempo demorou pra eu pegar o work permit? Foram, provavelmente, oito meses, mais ou menos. Ah, demorou. É, demorou. Depois que você aceitou a proposta? Oito meses já contando assim, aceito. E aí vamos começar, tal. Entendi. Porque tem todo também, não é só preencher, tem que marcar o exame médico, aí só pode tal dia, tal, não sei o quê. É. E também tem, você envia os papéis, aí tem que esperar o retorno, tal. Eu tive, eu tive um retorno só dos documentos, falando de, a respeito de, porque tinha que ter o dinheiro, né, tal. A mulher me retornou os papéis, falando que precisava ter mais dinheiro pra comprovar, tal, não sei o quê. Mas aí a gente foi, mandou outro extrato, e aí... Ah, eles não negaram por causa do... Não. Eles pediram pra você comprovar que tinha mais dinheiro? Eu comecionei com o estúdio, e o estúdio fez uma carta pra mulher, falando que ele já vai vir empregado. Pra mulher você disse pro governo? Pro governo. Pra mulher, né? Pra mulher. Pra tia. Pra tia. Aí o estúdio mandou uma carta falando que ele já tá empregado, que, sabe, que já tem um contrato de dois anos de trabalho, então, não sei o quê, não sei o quê, desenrolou, né, desenrolou, e aí liberou. Teve também um problema do inglês, você tem que fazer aquela prova do Yelts, né, do Yelts Você também teve que fazer? Não. Ah, você não teve que fazer? Não. Ah, gente, dá licença, Leandro. Eu peguei vários trabalhos que eu já tinha feito de estúdios em inglês, com pessoas em inglês, e eles mencionaram o meu inglês. E o próprio chefe lá do estúdio também falou que conversou comigo e tal, e que viu que eu tenho inglês suficiente pra trabalhar e tal, não sei o quê, e isso foi uma ajuda. É legal você saber também que tem essa flexibilidade de poder, sabe, você tá sendo contratado por uma empresa, e a empresa vai fazer de tudo pra você ir, entendeu? Então é legal isso, é legal também isso. Bem legal. Então vale a pena você pesquisar, vai ficar essa dica aí, ouvindo a história do Leandro, vale sim a pena você pesquisar o teu mercado de trabalho aqui no Canadá, e tentar, porque não pelo não você já tem, e dá a cara tapa, corre atrás. Gente, corre atrás, se planeja, saiba onde você quer chegar, que você consegue. Mas sabe o que eu acho mais legal da história dele? É você pensar que não tem só o mesmo processo que todo mundo fala na internet, tem outras maneiras de vir pro Canadá. Então pesquisa bastante, mas tenta, vai ser criativo, entendeu? Vai ver outras formas, às vezes tem alguma forma que a gente não falou, que você ainda não sabe, mas tem. E que pode ser mais fácil pra você do que seguir o que todo mundo tá fazendo. E a gente gostaria, Leandro, de agradecer de novo por você, eu sei que não foi fácil toda essa logística pra gente conseguir tá aqui hoje juntos, mas a gente conseguiu. Que bom, que bom que a gente conseguiu. Obrigada, gente. Já era hora a gente ter feito o vídeo juntos, a gente fez live, agora é presencial, é isso aí. Mas isso aí, não deixem de visitar o canal dele, a gente vai deixar o link aqui na descrição, você pode clicar no card aqui em cima também pra conhecer o canal do Leandro, se inscreve lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal e deixa seu like. E comenta pra gente, fala se você tá pesquisando alguma coisa diferente, e se você quer ver alguma coisa aqui no canal, que seja um pouquinho diferente. E pare de comentar merda, hein, não comenta merda não, seja educado, educado. Você quer vir pro Canadá e falando merda? Educado. Obrigada, obrigada, Leandro protegendo a gente aqui. E com essa a gente vai se despedir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mas aí como é que a gente vai aparecer os três, assim? Eu vim aqui pra aprender a falar Tim Horton. Tim Horton. Horton, esse finalzinho que pega, né? Tim Horton. Vai. Oi. Mas não aparece todo mundo. Não deve aparecer todo mundo. É, tem que fazer escadinha. O Leandro vai pra baixo. Não, não tem um ali pra baixo. Coitado, olha só o jeito que ele tá. Quem é você, Leandro? Explique mais um pouco sobre você. Cara, é isso, é essa dinâmica, assim, é complicada de pegar. Não bate pra minha senhora. Tá apertado. Eu quero deixar clara as minhas péssimas condições. Estar ajoelhado aqui, mas tudo bem. Você tem que ver o desenho que a senhora não tá sentado? Não, eu tô com uma banda. Sentar sentado, você falou? É, sentar no banco. Não tem banco. Não, ó. Tem sim, eu não vi o empenho que foi erguer esses bancos que tava tudo abaixado. Eu vou pra baixo. Isso aqui não tá aparecendo nada. As pessoas de fora vendo assim, me arrumei. Tem pessoas aqui. Vai. Vem, vem mais pra cima. Junto. Vai. Cara, eu tô gritando pra caceta. Não, pode gritar, né? Pode falar, gente. Ó, gente, calma aí, calma aí. Vamos fazer uma coisa aqui? Eu não sei o que é no Instagram. O Leandro tá nervoso. É horrível. Olha que condições que eu tô aqui. Ai, não sei. Você falou que não precisa ficar segurando. Tem uma opção que você pode botar, é só pressionar. Você deixa apertado. Eu vou ligar um flash. Calma aí. Porque tá começando a ficar escuro, né? Tá ficando escuro. Não basta, não é luz. Não, mas aí eu vou ficar muito... É que daí a luz vai ficar terror. Como que tá aí? Nossa, gente. Olha aqui, escuta aqui você rir. Se você meter a mão... Eu tô apontando pra luz, ó. É retardado. Tá, passa, passa, passa. Pois não. Então tá. Calma aí, não. Pera aí, Bruno. A gente tava falando do quê antes, cara? Do dinheiro. De alguma coisa que deu errado. Boa, 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 boa. Aí toda dúvida que a gente tinha, a gente mandava pros tuos. Olha, eu tenho dúvida aqui. A gente tá no aeroporto, galera. Muita coisa foi desenrolada, assim, sabe? É aquele negócio. É avião. É aquele... Ah, tá. A minha opinião, pessoal, só no outro avião. É. E com essa a gente vai se despedir e a gente se vê no... Ó, tive o avião dele, o Leandro já foi embora, já caiu agora. Tchau, Leandro.